Olá, beleza? Olha o JD com mais um vídeo especial pra você. Quer aprender? Se inscreva no canal JD. Olha só aqui, ó, o que eu fiz esse dia atrás, ó. Tá vendo só isso aqui, ó? Eu fiz ele, né? Você vai ver aí. E pra que serve isso aqui? Você vai ver pra que serve. Mas antes disso, inscreve no nosso canal, dá um joinha, ativa o sino. Clica o sino ativado, você fica por dentro do que acontece no JD. Vamos lá? Pra que serve isso aqui, ó. Isso aqui serve pra fazer recalque de broca, é isso mesmo, ó. Você pega ele e solta ele lá embaixo, ó. Aquela terra que fica solta quando você tira do trado, ela fica solta, então, eu costumo compactar ela fazendo recalque. Pra que? Por peso da broca, né? Não, do concreto não descer com aquela terra solta da broca. Então o que você faz? Você pega ele e, ó, solta ele e você já sente a vibração dela compactando. Ó Não precisa muita coisa e já tá ótimo. Então aqui fica garantido, né? Aquela areia solta da broca não deixa ela ceder. Tá vendo só? É isso aí, ó. A profundidade é 3 metros e meio. Olha o tamanho do bicho. É pesado, hein? Mas vale a pena. Tá vendo só como fica aí? Ó a pancada dele. Dá pra escutar o barulho dele, hein? Batendo firme, ó. Tá vendo só? Ele bate já firme. Aí não tem perigo da broca descer, né? Valeu, firme, por aqui. E vocês aí, continuem compartilhando por aí. Fui! Tchau!